Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Lucas capítulo 22 Lucas 22, por favor Eu queria que você fizesse uma análise da sua vida neste ano de 2014 Em cima disso aqui que nós vamos ler agora Lucas 22 a partir do versículo 31 Lucas 22, 31 Por favor Lucas 22, 31 Tem dificuldade? É só levantar uma das mãos, um obreiro, um pastor te ajuda Terceiro livro do Novo Testamento Por favor Abra aí a sua Bíblia Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Ainda que seja a dor Ainda que seja a dor Que me una a Ti Que me una a Ti Sempre heim de suplicar Sempre heim de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Andando triste aqui Andando triste aqui Na solidão Na solidão Paz e descanso a mim Paz e descanso a mim Seus braços dão Nas trevas vou sonhar Nas trevas vou sonhar Nas trevas vou sonhar Meu Deus deus e descanso a mim Leia com atenção Por favor Vamos lá Pedro é avisado Simão, Simão Eis que Satanás Os reclamou Para vos peneirar Como Trigo Eu porém Roguei por ti Para que a tua fé Não desfaleça Tu pois Quando te converteres Fortalece Os teus irmãos Jesus está falando Com Pedro Ele não está falando Com o incrédulo Ele está falando Com o discípulo Ele porém respondeu Senhor Estou pronto Para ir contigo Tanto para a prisão Como para A morte Mas Jesus lhe disse Afirmo-te Pedro Que hoje Três vezes Negarás Que me conheces Antes que o galo Cante Vamos pular lá Para o versículo 54 Vou ler aí Uma página Da sua bíblia Versículo 54 Então Prendendo-o O levaram E o introduziram A casa Do sumo sacerdote E Pedro fazia o que? Repete comigo todos Pedro Seguia De longe Olha a diferença De uma página Da bíblia Para outra Pedro Seguia de longe E quando acenderam O fogo No meio Do pátio E juntos Se assentaram Pedro tomou Lugar entre eles Entrementes Uma criada Vendo-o Assentado Perto do fogo Fitando-o Disse Este também Estava com ele Mas Pedro Negava Dizendo Mulher Não o conheço Não o conheço Pouco depois Vendo um outro Disse Também tu és Dos tais Pedro porém Protestava Homem Não sou E tendo passado Cerca de uma hora Um outro Afirmava Dizendo Também este Verdadeiramente Estava com ele Porque também é Galileu Mas Pedro Insistia Homem Não compreendo O que dizes E logo Estando ele Ainda a falar Cantou O galo E então Voltando-se O Senhor Fixou os olhos Em Pedro Meu Deus do céu Tenha misericórdia De mim E Pedro Se lembrou Da palavra Do Senhor Como lhe disseram Hoje Três vezes Me negarás Antes de cantar O galo Então Pedro Saindo dali Chorou Amargamente Meu Deus Dirija a tua palavra Em poucos minutos Fale muito conosco Para que o teu nome Seja glorificado E para que possamos Terminar o ano Perto de ti E não longe Em nome de Jesus Amém Sabe É impressionante Mas Uma passagem Que a gente já leu Tantas vezes E uma Uma frase Me chamou a atenção Hoje pela manhã Que não era O que eu pregaria hoje Mas o Espírito Santo Pediu que eu falasse isso Estou pronto Senhor Estou Pronto Olha Para ir para a prisão Ou Para morrer Eu estou Pronto É impressionante Mas Você virou O ano passado Quem está conosco Há pelo menos Mais de um ano Na vigília Da virada Do ano passado Você virou O ano Dizendo o que Estou Pronto Para seguir Jesus O ano de 2014 Não é uma realidade Você obreiro O obreira Que está com o seu uniforme Ou que está assistindo A reunião Quando você entrou Na obra Você entrou Na obra Dizendo o que Estou Pronto Para servir Jesus Você que é evangelista Você entrou No grupo de evangelismo Dizendo o que Estou pronto Para ganhar almas Você também entrou No faça jovens Dizendo Eu estou pronto Para renunciar Minha juventude E seguir A quem A Jesus Eu quando entrei Na obra Como pastor Os meus companheiros De trabalho Você que é Iburde Que começou agora Ou você Que tem 30 anos De obra Quando nós subimos Ao altar Pela primeira vez Nós dissemos assim Eu estou Pronto E não esqueça Que nós somos Testados E provados Pelas nossas palavras Você é testado Pelas suas palavras Quando você diz Estou pronto Jesus vai testar Se você está pronto Ou não A sua vida E momentos Da sua vida Vão mostrar Se você está pronto Ou não E ele disse Estou pronto Para ir para a prisão E estou pronto Para morrer por ti Jesus Já não enxergando O hoje Mas enxergando o que O que ia acontecer No dia seguinte Ele disse Pedro Calma filho Menos Menos Muita emoção Da sua parte Pedro Muita emoção E pouco o que Você não está pensando No que você está falando Pedro Você está falando A emoção Menos filho Olha Te garanto Que antes Que o galo cante Você vai me negar Três vezes O que você acabou De me falar Você vai jogar Tudo fora O que você acabou De me prometer Antes do galo Cantar Você vai jogar Tudo isso aí fora E você vai lembrar Do que eu estou te falando Eu imagino Que quando Jesus Falou isso para Pedro Ele deve ter ficado Até aborrecido Porque quando você Contraria uma pessoa Como é que ela fica Aborrecida Quando você fala Para uma pessoa Assim Olha Você está mal Com Deus E ela não aceita Isso Ela fica aborrecida Quando você fala Para uma pessoa Olha Você não é nascido De Deus E ela não crê nisso Ela fica aborrecida Mas às vezes Mas às vezes a gente Já está enxergando Algo Que ela ainda Não enxergou Deus está vendo Algo Que ela ainda Não viu É verdade Ou é mentira Então você disse Eu estou pronto Eu disse Estou pronto Mas a gente Só sabe Se está pronto Quando começam As tribulações A gente só sabe Se está pronto Quando começam Surgir as Dificuldades Porque até então Pedro estava Perto de Jesus Fisicamente Mas longe dele Espiritualmente falando Mestre Eu estou pronto Se o senhor For preso Eu vou estar Na mesma cela Se o senhor For crucificado Eu vou estar Na cruz do lado Eu vou estar Juntinho Mas no fundo Ele não estava Perto de Jesus Tanto é que você Leu comigo Olha Pedro Quando você se converter Você fortalece Os teus irmãos Você é meu discípulo Mas nem convertido Você é Pedro Sei que você não vai gostar Do que eu estou falando Como Nicodemus Não gostou Quando eu falei Para ele Que ele tinha que nascer De novo Mas fazer o que Pedro Eu estou abrindo Seus olhos E você só vai acreditar Amanhã Quando o galo Cantar Todos nós Já passamos Por momentos difíceis E muitas das vezes Fomos aprovados E outras vezes Fomos o que Reprovados Eu como pastor Já fui aprovado E já fui reprovado Você como membro Já foi aprovado Já foi reprovado Quantas vezes Que naquele momento De luta Que era o momento Que Jesus queria A mais que você Confiasse nele Foi o momento Que você mais murmurou Mais blasfemou Mais disse que ia sair Da igreja Ficou uma semana Um mês sem vir Na igreja Depois se arrependeu Voltou É verdade ou é mentira Então a minha pergunta Então a minha pergunta Para você é a seguinte Como é que você passou O ano de 2014 Como você passou O ano de 2014 Perto ou longe De Jesus Menos Menos Como você passou Como você passou Em 2014 Perto ou longe Eu não sei Você responde Talvez para a sua Consciência E você só vai saber De fato e de verdade Diante das lutas Há pouco nós Tivemos a fogueira santa De Israel Aliás ainda estamos Na fogueira santa E você vê Que uma voz Chamou você Para vir a onde? Ao altar Você creu Naquela voz E disse assim Eu estou Pronto E pelo fato De dizer estou pronto Você pegou Seu envelope Você fez seu sacrifício Colocou sua vida No altar Certo ou errado Só que você não contava Que talvez Depois Logo em seguida Do sacrifício Se levantasse uma luta Se levantasse um problema Porque na nossa cabeça Se está uma frase O jubileu Chegou É isso que está dentro de nós Está dentro de mim Eu não tenho dúvida disso Mas você não contava Que poderia se levantar Um problema E que a mesma boca Que disse estou pronto Talvez é a mesma boca Que hoje ou ontem Esses dias Diz Poxa O que adiantou Sacrificar O que adiantou Colocar minha vida no altar Poxa Inves de melhorar Acabou Piorando Mas pera lá Meu Deus Cadê a sua confiança Está pronto mesmo Está pronta Chegou de cadeira de rodas Fica em pé Por favor Dá uma caminhadinha Aí Amém Chegou de cadeira de rodas Amém Amém A senhora está curada Amém A senhora está curada Mas olhe para mim Se amanhã ou depois A senhora voltasse Para a cadeira de rodas Está amarrado Mas a senhora Continuaria firme com Jesus Ou abandonaria ele Excelente É isso que a senhora Tem que entender Você recebeu uma vitória Ficou feliz E se amanhã Não tiver essa vitória Você vai continuar sendo o mesmo Venha a promessa A promessa se cumpriu Graças a Deus Mas e se amanhã ou depois Você não tiver essa promessa Vai continuar sendo o mesmo Ou será que vai dizer assim Não, eu não conheço Eu não sei quem é ele Muita gente passou Antes de 2014 Longe de Jesus Aliás Muito longe dele Dentro da igreja Porém longe Do Senhor Jesus A primeira mulher Que questiona Pedro Lá no versículo 56 Que era uma criada Olha o que diz aí Entre mentes Uma criada Vendo-a sentado Perto do fogo Fitando disse Este também estava com ele Mas Pedro negava Dizendo mulher Não conheço Engraçado Numa página anterior Pedro arrancou a orelha De um soldado De um sumo sacerdote Ele não estava com medo Ele estava cheio de coragem A ponto De desafiar Um servo Do sumo sacerdote E agora ele estava Correndo do que? De uma criada Então a pergunta é Quando é que a fé Se torna covardia? Quando é que a confiança Se torna timidez? É justamente Nos momentos de luta Que a gente enfrenta Que a gente precisa Continuar confiando em quem? Em Jesus Gente Não adianta Você entregou Sua vida para Jesus Você entregou Sua vida para a igreja universal Você entregou Sua vida para o bispo Edson Ou para qualquer outro Que já passou aqui Você entregou Sua vida Nas mãos do criador Do universo Está na mão dele A sua vida Você confia nisso? Então independente Do que você está Enfrentando agora Neste momento Fique tranquilo Que se você continuar Com a sua confiança Firme em Jesus Isso aí vai passar Daqui um dia Uma semana Um mês Seja o tempo que for E você vai ser aprovado O problema é Quando o pau Começa a quebrar Nas nossas costas Desculpa a maneira Eu vou ficar de falar Mas é verdade É você dizer assim Não, eu não conheço Não, você era deles Não, eu não sou Tem gente que não assume Jesus Assume Jesus dentro da igreja Mas não assume fora da igreja Surge um problema Surge uma dificuldade Rapidinho ela tira o time de campo Pera lá Ou eu sou de Deus Ou eu não sou de Deus Então você leu comigo Que foi só Jesus ser preso E o homem que disse Estou pronto para ser preso Começou a seguir Jesus do que? De longe Opa, pera lá Eu acho que ali Ele começou a cair na real A emoção foi lá embaixo E a razão começou a falar Mais alto Não, pera lá Ontem eu falei para Jesus Estava pronto para ser preso Mas eu estou vendo O jeito que fizeram com ele Arrancaram a barba Esbofetearam Chicotearam Sair arrastando pelas ruas Igual um animal Eu acho que eu não estou pronto Para isso não Eu acho que eu não estou pronto Foi acompanhando de longe Vendo todo o sofrimento E a trajetória de Jesus E acompanhando a passos largos De longe Observando tudo Enquanto isso Ao derredor dele As situações sendo criadas Tudo que Jesus falou para ele Estava já acontecendo Ele não estava percebendo Negou uma vez Negou duas vezes Na terceira vez O galo cantou E quando o galo cantou Jesus estava olhando para quem? Para Pedro Você imagine A consciência de Pedro Quando ele ouviu o galo cantar E bem na última vez Que ele negou Jesus estava olhando 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 Você imagina o desespero Que bateu Caramba Eu falei que estava pronto Nem eu me conhecia Eu pensei que era dele Mas não era dele ainda não Eu pensei que era de Jesus Mas ainda não era Eu pensei que o conhecia Mas eu ainda Não o conheço Vou mostrar para você o vídeo Para você entender melhor Mas o que eu quero que você entenda É o seguinte Tudo que você fez esse ano Se você pesar numa balança Você vai saber Se você está perto dele Ou longe dele Todas as reações Que você tomou Nos momentos de luta Não nos momentos de vitória Nos momentos de luta É que você vai saber Se você ficou perto dele Ou longe dele É aí que você faz Uma análise da sua vida E você não pode sair desse ano Que já pisaram na terra Coloca aí pra mim Por favor Não te vi na companhia do galileu Sim Tu és um dos discípulos dele Eu te conheço Calem-se Eu nunca vi esse homem antes Não conheço Tu és Pedro Um dos discípulos de Jesus Eu não conheço esse homem Estão enganados Estão enganados Pare Eu já te vi antes Desprendam-no Ele é um deles Estão enganados Seus malditos Eu juro que não conheço este homem Nunca vi antes Nunca vi antes Nunca vi antes Para onde eu for senhor Eu te seguirei Para a prisão Ou mesmo até a morte Em verdade te digo Antes que o galo cante Tu me negarás Três vezes Pedro 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 Fique em pé por favor Um minutinho Você viu a cena De Jesus Olhando para Pedro Com o rosto Todo ensanguentado Como quem diz assim Pedro Não era para você Estar aqui do meu lado Pedro não era para você Estar aqui Você disse que estava pronto Para passar por isso Não era para o teu rosto Também estar ensanguentado Cuspido Como você se relacionou Com Jesus Este ano de 2014 Obreiro Como você se relacionou Com a obra O que você fez Pela obra este ano O que você fez Pelo povo O que você fez Pelas almas Você teve um ano Coloca numa balança Seu uniforme O que você fez Pela obra de Deus Pastor O que você fez Pela obra Você Que aqui dentro É uma coisa E lá fora é outra Aqui dentro Você é conhecido Como pessoa de Deus Mas dentro da tua casa Todo mundo vê você Como um mau exemplo Um mau testemunho Não tem nada de Jesus Não tem certeza Que você está perto dele Lá no seu trabalho Ninguém sabe Que você é de Jesus Não há testemunho De Jesus Na sua vida Pelo contrário Você se mistura Muito facilmente Com as pessoas E entra muito fácil No clima delas E esquece De quem te amou E de quem você Disse que era Pense nisso Porque hoje É o último domingo do ano Talvez Último convite de Jesus Para você se aproximar Dele de fato E de verdade E ao invés de dizer Estou pronto Dizer para ele assim Tem misericórdia de mim Meu Deus Que eu não estou pronto Eu preciso da tua misericórdia Amém Feche os olhos Um minutinho E você que reconhece Que precisa Se aproximar de Jesus Vem até o altar Seja você obreiro Seja você evangelista Seja você pastor Seja membro antigo Não importa Não faz diferença Talvez você Talvez você Disse Estou pronto para tudo Na primeira luta Você viu que não estava Estou pronto para tudo Na primeira tentação Você viu que não estava Estou pronto para tudo E você acabou negando Jesus Por causa de um homem Por causa de uma mulher Por causa de um namorado Por causa de um marido Por causa de um emprego Por causa de uma proposta Indecente Vem perto do altar Por favor Há uma canção Que ela é uma mensagem Não é uma canção Que fala que naquela multidão Só ele tinha a cruz Nenhum discípulo foi ajudá-lo a levar E eu não fui capaz De defender sua dor Essa que é a verdade Jesus Sabendo que fez tudo por mim Tudo por amor Naquela multidão Só ele tinha a cruz Afim de perdoar os meus pecados E eu não fui capaz De defender sua dor Sabendo que fez tudo por amor Que mal terrível sobre si Jesus levou Que mal terrível sobre si Jesus levou Enorme diferença o mundo fez Enorme diferença o mundo fez Eu lembro o seu olhar em minha direção Eu lembro o seu olhar Em minha direção Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez E apesar dos meus erros Aliança que eu mesmo quebrei Aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Meu pecado deixou lá na cruz Amém Amém.